A gente abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8, abre aí por favor, 2 Coríntios capítulo 8, abre aí por favor, olha o que diz aí, também ele vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, presta atenção, porque no meio de que igreja, de muita prova de tribulação, como é que esse povo estava vivendo, eles estavam vivendo dentro de uma tribulação, olha para mim por favor, a tribulação ela faz parte da vida de todos que servem a Deus, não é porque uma pessoa está passando uma tribulação, é porque Deus não está com ela, não, isso não tem nada a ver, Jesus disse no mundo, tereis aflições, então a tribulação, ela faz parte daqueles que buscam a Deus, hoje tem muitas mães, esposas, pais de família, hoje tem muitos trabalhadores, jovens, jovens, que estão enfrentando uma tribulação, e essa igreja estava vivendo uma tribulação, olha lá, coloca lá por favor, ele disse, porque no meio de, era pouca, era pouca, o que está escrito aí, muita, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram, o quê? A abundância, lê em voz alta, de alegria, olha para você ver, olha para mim por gentileza, você veja que mesmo, aquela tribulação, mesmo aquele momento que eles estavam vivendo, não impediam que eles se alegrassem no Senhor, às vezes, tem muitas pessoas que no meio da tribulação, qual é o comum, qual é o comum do homem? É ficar triste, é ficar chateado, no meio de uma tribulação, muitas vezes é pensar em desistir, acha que Deus não está com ele, vem aqueles pensamentos negativos? Então, o comum de uma tribulação é a pessoa ficar entristecida, a alma ficar amargurada, mas você veja que mesmo em meio a muita, não era pouca, não, em meio a muita tribulação, manifestaram, o quê? A abundância de alegria, você sabe o que é isso? Isso representa aquelas pessoas que têm a presença de Deus na vida delas, pode até passar por tribulações, mas elas jamais vão deixar de se alegrar no Senhor, é, elas jamais vão deixar de se alegrar no Senhor, por que bispo? Por que que eles conseguiram se alegrar dentro de uma tribulação? Por que o Senhor, para eles, era maior do que a tribulação que eles estavam enfrentando? Se o Senhor é maior do que a sua tribulação, então, dentro da tribulação, você vai se alegrar no Senhor, você vai se alegrar, você vai se alegrar, então, dentro daquela tribulação, eles não se entristeceram, não, eles não ficaram chateados, não, pelo contrário, eles manifestaram a abundância, de quê? De alegria, dizendo, querendo dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor é maior do que essa tribulação na minha vida, é a pessoa dizer, Senhor, o Senhor é maior do que esse problema, eu estou vivendo um dia de tribulação, estou vivendo uma fase de tribulação na minha vida, mas eu não vou deixar de me alegrar no Senhor, sabe por quê? Porque exatamente em épocas como essa, tem pessoas que nem na igreja vem mais, você sabia? Em épocas de tribulação como essa, tem pessoas que se afastam da igreja, tem pessoas que viram as costas para Deus, ah, vou lá na igreja fazer o quê? Não está adiantando nada, olha a minha vida como está, tem pessoas que em época como essa, perdem o prazer nas coisas de Deus, em época de tribulação, não tem nem prazer de ler a Bíblia, não consegue nem louvar, digo mais, às vezes não consegue nem orar, nem pôr o joelho no chão, mas você veja, que por maior que seja a tribulação que você passar, se a presença de Deus está na sua vida, você mesmo diante dessa grande tribulação, você vai conseguir se alegrar no Senhor na sua vida, você vai, você vai conseguir se alegrar, você vai ter prazer, você vai ter prazer, mesmo dentro da tribulação, você vai ter prazer de orar, você vai ter prazer de louvar, você vai ter prazer de vir na igreja, mesmo dentro da tribulação, você vai se alegrar no Senhor, é tudo que o diabo não quer, é tudo que Satanás não quer, pelo contrário, ele quer que dentro da tribulação você desista, ele quer que dentro da tribulação você se entristeça, você se afaste do caminho do Senhor, é isso que ele quer, que dentro dessa tribulação você vire as costas, você enfraqueça, você desanime, é isso que ele quer, mas a vontade de Deus é que você se alegre, essa é a vontade, não tem uma canção que diz, não tem uma canção que diz que você tem que se alegrar, não tem? Então dentro da tribulação, você tem que se alegrar, não é ficar apontando pra um, pra outro, não, mas dentro dessa tribulação, você tem que alegrar o seu coração, continua lá por favor, aí ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou, o que que está escrito? em grande riqueza, olha aí, quer dizer, eles não só estavam vivendo em tribulação, mas como também estava vivendo o momento de necessidade, estava vivendo o momento de necessidade, grande estava a sua pobreza, mas mesmo dentro daquela pobreza, eles fizeram superabundar a riqueza do Senhor, gente, isso é muito forte, gente, gente, isso é muito forte, significa, sabe o quê? é aquela pessoa que vive reclamando, é aquela pessoa que vive reclamando, é aquela pessoa que vive questionando, por que que não tem isso, por que que não tem aquilo, é aquela pessoa que começa a reclamar, você veja que mesmo diante de uma pobreza, eles fizeram superabundar, eles fizeram superabundar em grande riqueza da sua generosidade, então isso, olha para mim, por favor, isso é um ensinamento para mim, para você, nós temos que aprender com essa palavra, em outras palavras, resumindo, nós não temos que ficar olhando para as circunstâncias, nós não temos que ficar olhando para a dificuldade, nós não temos que ficar olhando para o momento, nós temos que olhar é para Jesus Cristo, porque se olharmos para Ele, nós vamos vencer na nossa vida, e acabou, é para Ele que você tem que olhar, não é para o momento que você está vivendo, não é para esse momento que você está vivendo, você não tem que olhar para o vício do seu filho, você tem que olhar para Jesus, porque amanhã o seu filho vai estar liberto, você não tem que olhar para essa dívida, não, você tem que olhar para Jesus, porque amanhã Deus vai abrir uma porta e você vai pagar essa dívida, você não tem que olhar para o que o exame está te mostrando, não, porque amanhã Deus vai te dar saúde e quando você fizer um novo exame não vai dar mais nada, é isso que você tem que entender, você tem que olhar é para Jesus, porque se você olhar para a tribulação e se você olhar para a pobreza, você vai desistir da fé, você vai desistir da fé, você vai desanimar, você vai se entregar, não, aqui essa palavra nos ensina que o que está em Cristo é maior do que o que nós estamos enfrentando, é maior do que o que nós estamos passando, fala para essa pessoa, o que está em Jesus é maior do que o que você está passando, fala para ela, então, eles encontraram alegria dentro da tribulação, eles encontraram a riqueza dentro da pobreza, então, não adianta, se você olhar para Deus, olha para o bispo, tem pessoas que tem que parar de ficar dando ouvido aos outros, desculpa o que eu vou falar, tá bom, me perdoa, mas tem muita gente e Maria vai com as outras, você sabe o que é Maria vai com as outras? é aquela pessoa que vive do que os outros falam, você tem que deixar de ouvir o que as pessoas falam, e você tem que ouvir o que Deus está falando para você, e se você ouvir o que Deus está falando, você vai ser abençoado, você tem que ouvir o que Deus está falando, você não tem que seguir o exemplo desse mundo não, você tem que seguir o exemplo da palavra de Deus, a palavra de Deus é o maior exemplo que nós temos, nenhum homem, nenhum ser humano, é tão bom exemplo para alguém, do que a própria palavra de Deus para nossa vida, o maior exemplo de homem que nós tivemos nesse mundo, esse se chama Jesus Cristo, esse é o maior exemplo da nossa vida, e se temos que seguir algum exemplo, é dele, é ele que nós temos que seguir, então se eles encontraram alegria dentro da tribulação, então dentro da tribulação da tua vida, você também vai encontrar, se eles encontraram no momento mais escasso da vida deles, eles encontraram a riqueza, então você vai encontrar, agora você tem que estar, quem tem que estar na sua vida é a presença de Deus, quem tem a presença de Deus, faz dos momentos mais difíceis da sua vida, as maiores oportunidades para ser abençoado, é aquele velho ditado, faz do limão, faz do limão, uma limonada, e ainda dá uma pitada para virar uma limonada suíça, ainda põe um leite condensado ali, não é verdade? Então não adianta, então a palavra de Deus é o exemplo para nossa vida, abispo, entrei aqui hoje tão triste, olha o que Deus está falando, se alegra, você pode se alegrar nesse momento da sua vida, se ele está acima do que você está vivendo, então você vai encontrar alegria, estou vivendo a fase mais difícil da minha vida, a fase mais apertada da minha vida, se você está olhando para ele, então dentro dessa fase você vai encontrar riqueza, você vai encontrar, coloca lá por favor, está aí, coloca ali por favor, olha lá, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de que? De alegria, isso é muito forte, é fácil? É fácil? Claro que não, sabe por quê? Porque você vai ter que ir na contramão, você vai ter que sair da normalidade, você vai ter que sair da rota, porque a rota da tribulação é tristeza, é angústia, é amargura, pra você encontrar alegria, você vai ter que ir na contramão, e o único que vai na contramão desse mundo, é a vontade de Deus, a vontade de Deus sempre vai andar na contramão desse mundo, sempre, na verdade, Jesus está sempre na contramão desse mundo, quando você está cheio da presença de Deus, então você vai na contramão desse mundo, é, você rema contra a maré, é fácil? Não, sabe por quê? Porque você tem que lutar contra o seu interior, você tem que lutar contra o seu coração, você tem que vencer os pensamentos desse mundo, você tem que se vencer, e quando você consegue encontrar a alegria dentro da tribulação, é porque realmente que prevalece na sua vida é é a presença de Deus, é a presença de Deus, porque não é fácil não, uai, a gente não tem um exemplo do nosso apóstolo, quantas vezes nosso apóstolo, ele tem encontrado dentro das tribulações o quê? Alegria, não é assim? Quem já ouviu muitas vezes ele subir no altar e daqui a pouco ele fala gente, eu subi tão triste, mas agora eu tô o quê? Tô tão alegre, não é assim? É ou não é? Olha, olha a luta que nós passamos financeiramente ou não passamos? Passamos, até porque nós não usamos a Bíblia pra tirar oferta de vocês, usamos? Não, nessa obra você ajuda com amor e você não é obrigado, alguém é obrigado, alguém já se sentiu aqui constrangida da oferta? Nunca, alguém já pediu a sua casa aqui? Alguém já pediu o teu salário aqui? Alguém já pediu pra você deixar a chave do carro aqui? Nunca, nunca, a obra paga o preço que tiver que pagar, mas a gente vai usar a Bíblia pra abençoar tua vida e não pra tirar o que você tem, não pra tirar o que você tem, a gente geme e paga o que tiver que pagar, chora o que tiver que chorar, mas nós não vamos usar a palavra de Deus pra tirar o seu não, pelo contrário, a gente vai usar a palavra pra abençoar pra você ter muito mais, é aqui assim que funciona, então, dentro da dificuldade, a gente tem encontrado a riqueza, e o que que é riqueza? é ver tantos milagres que a gente tem visto nessa obra, essa é a maior riqueza, é, então, essa palavra, olha pra mim, guarda no seu coração, não deixe o diabo tirar isso de dentro de você, não, porque quando você estiver enfrentando a tribulação, você vai se lembrar dessa palavra, e dentro do momento mais difícil da sua vida, ele vai visitar o seu coraçãozinho e vai te alegrar, é, ele vai te alegrar, quando você achar que tiver tudo perdido, ele vai visitar você e vai abrir as grandes portas na sua vida, ele tem que ser o principal na sua vida, e qual o nome dele? qual o nome dele? Jesus Cristo, esse é o nome, então, grava e guarda essa palavra no seu coração, e você vai ver que você vai ser muito, mas muito abençoado pelo nosso Deus, quem entendeu direitinho, fique de pé por favor, por favor, por favor.